Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Fatos Curiosos Pet. Hoje, estamos prestes a embarcar em uma jornada emocionante, repleta de informações valiosas, entretenimento e descobertas incríveis. Preparem-se para uma experiência única, repleta de surpresas e diversão. Este vídeo promete ser uma verdadeira viagem, então, não percam nenhum segundo. Se você é apaixonado por cães corgis, ou mesmo se é a primeira vez que você ouve falar sobre isso, você está no lugar certo. Vamos começar. Fato 1. Os corgis são adequados para conviver com crianças. Os Welsh corgis são uma das raças de cães mais populares para famílias. São cães vivazes, cheios de energia, inteligentes e carinhosos. No entanto, antes de trazer um corgi para sua casa, você pode estar se perguntando se eles se dão bem com as crianças da família. Os corgis podem conviver bem com crianças, desde que recebam o treinamento adequado de obediência e socialização. Devido aos seus fortes instintos de pastoreio, os corgis podem ser teimosos e tentar morder os calcanhares das crianças. Além disso, seus latidos altos e estridentes podem facilmente incomodar uma criança pequena. Dito isso, os corgis geralmente se dão melhor com crianças mais velhas. Se você está considerando adotar um corgi, este guia é para você. Aqui estão todas as informações que você precisa sobre como criar esses cães com crianças. Também discutiremos porque eles podem ser ótimos companheiros de brincadeira para as crianças e os possíveis desafios de criar corgis em um ambiente familiar com crianças. Fato 2. O comportamento dos corgis com crianças. O Pembroke velchicorgi é uma raça de cães popular, especialmente quando cruzada com outras raças. Embora tanto os cardigans quanto os Pembroke velchicorgi sejam agora considerados animais de estimação da família, ainda carregam os instintos de trabalho e pastoreio de seus antepassados. Isso não significa que não sejam adequados para crianças, mas podem ser intensos se não forem devidamente treinados. Apesar de seus instintos, os corgis têm um temperamento que se adapta bem às crianças. Embora sejam cães relativamente pequenos, possuem personalidades marcantes e cheias de energia. Eles exigem treinamento adequado para se adaptarem a um ambiente doméstico contemporâneo. Sendo uma das raças mais inteligentes do mundo, os corgis respondem bem ao treinamento de obediência e são capazes de aprender comandos e truques rapidamente. No entanto, eles também podem ser teimosos e não obedecerão cegamente às ordens, pois são cães de alta inteligência canina. Assim como outros cães inteligentes, os corgis requerem estimulação mental adequada. A falta dela pode resultar em comportamento destrutivo e latidos excessivos, o que não é desejável, especialmente perto de crianças pequenas. No entanto, quando treinados adequadamente, os corgis são cães afetuosos e adoráveis. Eles adoram participar das atividades familiares e são sociais, o que pode ser ótimo para as crianças. Fato 3 3 razões pelas quais os corgis são excelentes com crianças Os corgis não são apenas bolas de pelos fofas, eles são cães maravilhosos que se adaptam facilmente ao convívio com crianças na família. Aqui estão três principais razões pelas quais os corgis e as crianças se dão bem. Fato 4 Energia para acompanhar as crianças Os corgis possuem níveis elevados de energia e estão entre as 15 raças de cães mais ativas, segundo o AKC. Eles podem acompanhar o ritmo de crianças ativas, tornando-se excelentes companheiros de brincadeira para os pequenos. Fato 5 Tamanho adequado para crianças Os corgis são considerados cães de tamanho infantil devido ao seu porte. Com um peso entre 22 e 30 quilos, são cães pequenos, o que reduz o risco de acidentes com crianças em comparação com raças maiores e mais ativas. Vínculo forte com a família Os corgis desenvolvem laços sólidos com os membros da família, sejam adultos, idosos ou crianças. Portanto, não é necessário se preocupar com a relação entre os corgis e as crianças, pois eles se tornam excelentes companheiros de brincadeira. Fato 6 Corgis são cães extremamente carinhosos Conforme o AKC e com base na minha experiência pessoal, tanto os corgis pembroke quanto os corgis cardigan-welsch são caninos afetuosos. Se criados em um ambiente doméstico seguro, eles demonstrarão lealdade e afeto por seus donos, inclusive pelas crianças. Permitir que as crianças cresçam ao lado de cães é uma das melhores coisas que você pode fazer por elas. Então, por que não escolher um cão afetuoso, como o corgis? Os corgis são excelentes companheiros para crianças e adultos. Não é à toa que os pembroke estão frequentemente listados entre as 20 principais raças de cães para famílias nos Estados Unidos. Sua capacidade de demonstrar amor os torna uma opção ideal e cativante para famílias. No entanto, ao decidir trazer um corgis para sua casa, existem algumas considerações a serem feitas. Para garantir um relacionamento bem-sucedido entre crianças e cães, será necessário um esforço da sua parte. Somente assim os corgis prosperarão na presença de crianças em casa. Fato 7 – Desafios com Corgis e Crianças Não todos os corgis são iguais. Alguns são naturalmente gentis com crianças, enquanto outros podem ser um pouco mais enérgicos. No entanto, como pai, é importante estar ciente dos possíveis riscos e desafios ao criar filhos ao lado de corgis. Eis o que você precisa saber. Fato 8 – Corgis podem pastorear suas crianças Como você já deve saber, ambas as raças de corgis são cães de pastoreio. Isso significa que eles foram originalmente criados para conduzir o gado em fazendas. Essa função tem sido desempenhada por eles na sociedade por milhares de anos, desde a antiga tribo celta. Essa é sua inteligência instintiva, ou seja, sua habilidade inata ou conjunto de habilidades especiais. No entanto, a maioria dos corgis não precisa mais exercer esse papel de pastoreio. Eles se tornaram cães de companhia que mantêm esses instintos de pastoreio profundamente iraizados. Em outras palavras, embora não sejam mais necessários para pastorear, ainda podem exibir instintos de pastoreio, especialmente em relação a crianças pequenas, que podem ser percebidas por eles como rebanho. Esse comportamento é difícil de evitar, pois está enraizado em seus instintos. No entanto, é possível controlar esse comportamento com o devido treinamento de obediência e socialização. Ao ensiná-los quais comportamentos são aceitáveis, é possível evitar que eles pastoreiem as crianças. Embora o pastoreio possa não representar uma ameaça à vida das crianças, pode causar desconforto e até mesmo pequenos ferimentos, já que os corgis costumam seguir os passos das pessoas, como fazem os cães pastores, o que pode levar a quedas ou lesões menores. Fato 9. O latido frequente pode perturbar as crianças. Os corgis não são os cães mais silenciosos do mundo. Na verdade, são bastante vocais, o que pode não ser adequado para crianças sensíveis. Se seu filho se assusta facilmente ou é sensível a ruídos altos, os corgis podem não ser a escolha ideal. Se você é um pai de primeira viagem, provavelmente já sabe como os bebês e crianças pequenas podem ser sensíveis a barulhos altos. Nesse sentido, os corgis podem não ser a melhor opção para famílias com bebês. O latido dos corgis pode facilmente fazer o seu filho chorar. Os cães de pastoreio, como os corgis, têm naturalmente um latido alto e profundo, necessário para chamar a atenção das ovelhas, gado e outros animais de pasto. Devido ao tamanho menor dos corgis em comparação com outros cães pastores, o latido alto e profundo é ainda mais marcante. A questão central é que, se você tem um bebê em casa, talvez seja melhor considerar raças de cães que não são originalmente de pastoreio, incluindo os corgis. A maioria das crianças pode se adaptar ao latido, mas isso pode variar de uma criança para outra. Fato 10. Preparando as crianças para conviver com um corgi. Se você ainda planeja trazer um corgi para a sua casa onde há crianças, não se preocupe. Ainda é possível estabelecer um relacionamento positivo entre o cão e as crianças. No entanto, existem etapas e precauções a serem seguidas antes de introduzir o cão e as crianças mutualmente. Continue vendo o vídeo para aprender como treinar as crianças e o corgi. Fato 11. Preparando crianças para conviver com o corgis. É isso mesmo que, você ouviu corretamente. O primeiro passo antes de trazer um corgi para casa é treinar seus filhos sobre como se comportar com o cachorro. Felizmente, as crianças aprendem muito através da observação, então é uma boa ideia dar o exemplo com suas ações. Corgis, como a maioria dos cães, podem sentir estresse e ansiedade. Deles são cães relativamente pequenos, podem facilmente ficar nervosos com crianças agitadas e brutas. As crianças também devem seguir regras. A primeira regra importante é serem gentis com o cão o tempo todo. Isso inclui evitar gritar e fazer barulho perto do cachorro, já que os corgis são sensíveis e podem responder com latidos excessivos. Já vi pessoalmente crianças tentando montar meu corgi e puxar suas orelhas longas e eretas. Isso é absolutamente inadequado e pode levar o cão a reagir de forma agressiva. Esses cães geralmente não reagem bem a brincadeiras brutas, então é fundamental manter o comportamento sob controle. Outra regra importante é permitir que o corgi se alimente em paz, sem ser incomodado. Os corgis adoram comida e podem se tornar agressivos ao comer, especialmente se não reconhecerem o dono como líder da casa. Cada corgi é único, e novas regras podem ser estabelecidas à medida que você conhece melhor o seu cão e como ele reage às crianças. Por fim, se seus filhos são muito pequenos para aprender a respeitar esses cães, então talvez seja melhor evitar que brinquem com eles. Fato 12. Treinamento de obediência é essencial para os corgis. Assim que você trouxer seu corgi para casa, é crucial iniciar o treinamento de obediência imediatamente. A boa notícia é que os corgis são cães inteligentes e trabalhadores, que respondem bem ao treinamento e aprendem rapidamente. Antes de permitir que seu cão interaja com as crianças, é aconselhável ensinar a ele os cinco comandos básicos, sentar, ficar, junto, deitar e vir. Também é útil ensinar palavras como sair, parar e não. O treinamento de obediência é fundamental porque proporciona um melhor controle sobre o cão e a situação. Por exemplo, se o corgi estiver pulando demais, você pode usar o comando abaixe ou venha. Esses comandos permitem que você comunique claramente o que deseja que o corgi faça em diversas situações. Além disso, o treinamento de obediência constrói a confiança entre você, o dono, e o corgi, fortalecendo o vínculo e o relacionamento entre ambos. É importante envolver as crianças no treinamento de obediência, pois isso ajuda a estabelecer uma relação de confiança entre elas e o cão. Os corgis são motivados por comida, o que torna o treinamento com recompensas muito eficazes. Lembre-se de que o treinamento de obediência é essencial, especialmente com uma raça como os corgis, que têm instintos de pastoreio. Dedique um tempo diariamente, pelo menos no início, para manter esses cães sob controle. Fato 13. Socialização do corgi Se deseja que seu corgi seja amigável e à vontade com crianças, a melhor abordagem é a socialização. Isso significa que seu cão precisa interagir com o maior número possível de crianças amigáveis e de diferentes idades. A melhor época para fazer isso é durante a infância do filhote, preferencialmente entre as 3 e 12 semanas de vida, segundo o WebMD. Embora seja possível socializar um corgi após as 12 semanas, ele pode se tornar mais tímido ou ansioso. A socialização pode ser feita de várias maneiras, como convidar os amigos de seus filhos para brincar com o cachorro. Nos finais de semana, levá-lo ao parque canino onde outras crianças e cães brincam também é uma ótima opção. No entanto, é importante avaliar o humor do seu cão. Se ele não estiver se sentindo sociável naquele momento, não force a interação. Avance na socialização conforme o ritmo do seu cão. Seguindo essas dicas, você estará preparando seus filhos e seu corgi para conviverem de forma harmoniosa em pouco tempo. Embora exija paciência e dedicação, o resultado valerá a pena. E com isso, chegamos ao fim desta emocionante jornada. Esperamos que vocês tenham aproveitado e aprendido tanto quanto nós durante essa experiência. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar com os amigos que também adorariam descobrir mais sobre como os corgis são adequados para conviver com crianças. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal Fatos Curiosos Pet. Para não perder nenhuma das nossas futuras aventuras e conteúdo exclusivo. O seu apoio é o que nos motiva a continuar explorando, criando e compartilhando. Muito obrigado por nos acompanhar, e até o próximo vídeo. Fiquem bem e continuem explorando o mundo dos pets.